E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon, do canal do Brasil Games, o canal do maior noob brasileiro. Estou trazendo aí o sexto vídeo da série Monster Hunter World, que eu venho gravando. Dessa vez aí estamos enfrentando o Tobi Kadashi, um monstro do elemento raio. Espero que vocês curtam o vídeo. Se gostar, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E bora lá curtir o vídeo e continue acompanhando a série que vai vir muito mais vídeos. Um abraço. Falou! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto